Vamos experimentar o nosso Root Dog. Bom, gente, hoje eu começarei do fim para o começo. Estou no nosso lanchinho da noite, que é o cachorro quente, Root Dog, com a salsicha de um jeito diferente, certo? Aqui nós temos palito de churrasco. Espeto, né? Eu não sei se já passou da validade, porque nós usamos esse palito de churrasco no aniversário de PR de 2017, mano. 2017? Faz um tempo pra caramba. Acho que foi esse ano mesmo, que nós mudamos pra cá, né? Aí, o que nós vamos fazer com esse palito? Nós vamos pegar a salsicha e enfiar no palito. Até transpassar. Aí, como eu compro aquela salsicha Hot Dog, ela já vem cortando. Ah, eu acho que não vai dar certo. Aí você vai girando, girando, como diria Silvio Santos. Girando, girando, girando. Girando, girando, girando. E girando, e girando, e girando. E girando, e girando, e girando. Até que ela fica, teoricamente... Teoricamente... Teoricamente assim, ó. Era pra ser bem, né? E aí você recheia com alguma coisa aqui dentro, gente. Pode ser queijinho, né? Com um pedaço aqui, deu tudo errado. Vou ler gourmet, vocês me enganaram. Então, é isso aí, gente. É porque essa daqui também vem cortada, ó. Ela já vem pré-cortada. Por ser Hot Dog. Tá ligado? Também teremos a maionese, né? Esse molito pra colocar por cima de tudo. Que é aquele lance que eu falei pra vocês. De ketchup, mostarda, maionese. O pão de Hot Dog. E a batata palha. Isso aqui não vai ter não, tá? É que teve uma vez que eu confundi a pimenta com o ketchup. Imagina, gente. Imagina. Eu fiz assim, ó. Enchi de pimenta. E não percebi. Só fui perceber na primeira mordida. Pensa no ardor. Aí, a vibe é a seguinte. Um super pão de Hot Dog. Uma super... Uma maionese. Aí, vamos passar a maionese no pão, né? Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. O Pierre disse que eu passo muita maionese. O Dona Elza é a minha assistente. Porque só tô com duas mãos passando aqui. Quem é que tá filmando? Alguém do além? Não, Dona Elza. Pois é. Coloca nas reentrâncias a mozzarella. E depois? O que você faz? Bom, se eu tivesse forno, colocaria no forno. Como eu não tenho, vai para a frigideira mesmo, né? Aí, vai ficar meio que prensado. Meio que não sei. E depois que tirar os complementos. A batata palha. O molhinho por cima. E tudo de bom. Sextou, galera, sextou. E minha rotina de sexta-feira, Friday routine, teremos um picadão de miolo de acém. É meio que lítio. O que que eu farei? Era fogadinho na panela depressão. Com tipola, alho. E com os miolos de acém, no processo de preparo. Tomando um bronze aqui. Olha a corzinha bonita dele. Enquanto isso, o vizinho está com o seu disco riscado. O dia todo. A Britney é só de boas. Continuamos a sem água. Quim, 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 quim. Tentando armazenar o máximo. É que podemos, por não termos, a caixa d'água. Oswaldo Montenegro, Estrelas Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas Pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar Doido corpo que se move a solidão nos bares que a gente frequenta Pela mágica do dia Quem dependeria da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira a tua fantasia E é como se fosse pouca E tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria É tudo que eu cantaria E quando eu for embora Você cantará Tão, 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 tã, 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 tã A CIDADE NO BRASIL